Senhoras e senhores, estamos aqui com o nosso WalkY, e vamos preparar o nosso ESP32 para publicar dados lá no Node-RED e assinar dados lá no Node-RED. Para isso nós vamos entrar nele aqui, vamos procurar aqui um modelo básico, é esse daqui, ele só tem um Hello World. Hoje, utilizaremos a biblioteca PubSubClient, então devemos acrescentá-la aqui, vem no LibraryManage ou Gerenciador de Biblioteca, procura pela sua biblioteca, ela chama PubSubClient. Vem aqui no Interrogação, ele já vai te guiar para a página aqui da biblioteca, tem um site, o autor e o GitHub que é o que eu preciso. Vou abrir aqui os exemplos, MQTT ESP8266 é o que eu preciso, vou abrir o código de exemplo dele, vou dar um CTRL A, selecionar tudo, CTRL C, copiar tudo, vamos voltar lá para o WalkY, aqui no Sketch, vou dar um CTRL A, primeiro no Sketch, vou deletar tudo, vou dar o CTRL V. Eu somente vou adaptá-lo aqui para a minha necessidade, aqui eu vou apagar esses comentários, o meu é Wi-Fi, é Wi-Fi.h, minha biblioteca é Wi-Fi.h, uma vez que eu estou trabalhando aqui com o SP32. O SSID, eu vou precisar dele do WalkY, então vem aqui no SP32, dá um clique nele, já apareceu aqui uma interrogação, clica nela, e ele vai te guiar aqui para uma página onde eu tenho alguns exemplos. Eu preciso do Wi-Fi ESP32, eu preciso do Wi-Fi ESP32, então clique nele aqui, o simulador fornece um ponto de acesso virtual, chamado de WalkY Quest, é esse cara aqui que eu preciso. Vou dar um CTRL C, vou colocar lá no meu SSID. CTRL V. A senha, ela não tem. Então aqui, vou deixar o espaço da senha, porém, dessa forma. O broker. É o teste.mosquito.org. É o mesmo broker que eu vou ter que colocar lá no Node-RED. Aqui, eu só vou mudar o nome do meu cliente, o meu objeto aqui, ó. Então vou pegar aqui o meu OKY, vamos chamar ele de OKY. Underline client. Muita atenção, o mesmo nome que você deu aqui, você também tem que colocar ele aqui. Isso daqui eu não vou usar. Então vou deletar. Meu setup Wi-Fi fará comunicação com o Wi-Fi. Então vou deixar aqui da forma que ele está. Porém, esse rando aqui, ele não será necessário para a minha aplicação. Eu vou tirar. O payload, o callback. O callback eu vou precisar. Vamos criar um template aí para usar em vários códigos. Ora eu vou assinar, ora eu vou publicar. Ou os dois. Então vou precisar desse cara aqui. Vamos criar aqui uma variável do tipo string. Essa minha variável do tipo string Ela chamará conq payload Esse conq payload, ele terá a função de receber os dados que virão lá do Node-RED. Então vou pegar ela daqui, da mesma forma que eu escrevi aqui Eu vou colocar ela aqui Dentro desse for Que ficará recebendo aí os dados Eu vou colocar ela aqui E a função dela será concatenar os valores que chegarão Para concatenar é mais igual Beleza Aqui embaixo eu vou apagar Menos a chave Vou deixar uma chave ali Vou criar duas variáveis Para usar fora daqui Uma delas eu vou chamar de my payload É com ela que eu vou trabalhar Vai ser o meu principal elemento aí Para assinar os dados Ou receber os dados Que estão sendo assinados My payload E essa variável my payload Ela será igual ao payload Um pouco redundante Um pouco redundante Mas já já você vai entender Que isso facilita bastante o trabalho Também criarei uma variável chamada Topic Ou melhor My topic E essa minha variável my topic Ela será igual ao topic Sem acento Beleza Uma vez que eu já coloquei as duas aqui Eu preciso defini-las lá em cima Para que elas possam trabalhar de forma global Vou dar um control c Aqui só para aproveitar o nome Vou colocar aqui junto com essas outras Aqui Control v Essa primeira variável Ela será também do tipo string E aqui eu só vou dar uma Arrumada aqui E aqui também Essa minha segunda variável my topic Também será do tipo string Essas duas aqui Vão receber os dados Vindo do lado No direct Aqui eu vou deixar a gente Que está Vamos então para o reconnect O reconnect é o nosso mqtt Aqui dentro do reconnect Eu vou fazer uma pequena alteração aqui Vou excluir esse daqui Que não faz parte Do que eu preciso Meu cliente Conectado aqui Eu preciso do nome dele Então eu não Gerei essa função aqui Esse cliente id Então eu vou precisar do nome dele Da forma que eu coloquei aqui em cima Eu chamei de OQI client Vamos colocar tudo em maiúsculo aqui Embora não interfira Você pode usar do jeito que você quiser Ctrl C Vou colocar ela aqui Dentro Ctrl V Vou colocar isso aqui Entre aspas dupla Que é uma string Que ele vai entender aqui Aí ele vai printar aqui Que está conectado Ele vai O publish Eu vou tirar ele daqui Vou criar funções separadas Para ele O meu subscribe Eu vou assinar ele aqui dentro Do reconnect Vamos chamar ele de Esp Underline Esp32 É só um nome também Para você ficar à vontade Só não pode esquecer dele Assina Melhor Recebe Então aqui eu estou preparando O meu esp32 Para receber as informações Que virão lá do node-read Se ele receber Beleza Se ele não receber Ele vai printar aqui Uma falha E tentará Em 5 segundos Joia Setup Aqui no meu setup Eu vou Colocar aqui Esse built-in Vou colocar o pino 2 Do meu Esp32 E o pino 15 Já fiz isso em outros momentos E vou fazer de novo aqui Esse pino 2 Ele vai mostrar Que eu estou conectado Wi-Fi Então vou colocar um LED Lá no SP E o pino 15 Vai indicar Que eu me conectei Ao MQTT Ctrl C Ctrl V E aqui eu só vou usar o 15 Beleza Isso daqui eu vou deixar Da forma que está E já estou aqui no meu Loop Vou apagar todo esse Código aqui Também vou tirar esse if Vou deixar somente o reconnect Que faz a conexão com o MQTT E o client loop Que ficará recebendo aí As informações que virão Lá do Node-Ready Faz parte aqui do callback Muito bom Agora eu vou colocar aqui um LED Para indicar que ele está conectado Com o MQTT Mais LED Traz ele para cá Eu vou pegar Vou deixar esse LED aqui azul Vou pegar um outro LED Vou deixar ele roxo Primeiro azul Vou pegar um outro LED Vou deixar ele roxo O azul Vai indicar que eu estou com o Wi-Fi conectado Vou pegar aqui um resistor Vamos colocar o resistor aqui no pino 2 E foi o que eu escolhi lá Vou deixar ele aqui com 150 ohms Dá para dar um CTRL-C, CTRL-V Ele já apareceu lá também Eu vou trazer ele para cá Vou deixar ele aqui Tem que inverter esse LED Só girar ele aqui Aumentei Vou colocar o meu segundo aqui também Já vou inverter ele também Fica mais fácil para construir o hardware ali em cima Esse daqui Tem que mandar para o Terra Que é o K todo do meu LED Já liguei lá O primeiro está no pino 2 Vou ligar direto O segundo está no pino 15 Aqui é só por questão de comodidade E esse pino 2 aqui do Também tem que Voltar Lá para o meu GND O K todo aqui desse segundo LED Dá uma arrumadinha aqui Beleza Agora Nós vamos ter que criar o código para esse cara aqui Então nós vamos criar duas funções Então a primeira Void Abre e fecha aqui Vou chamar de Conecta Wi-Fi Conexão Sempre Cuidado com os assentos Da mesma forma que está aqui Eu também já vou jogar lá para dentro do meu Loop Senão ele não vai funcionar Colocar o ponto e virgo Aqui dentro Aqui dentro Eu quero que ele faça o seguinte Ele deverá Caso conectado Acionar o LED azul Lá do pino 2 Que eu já defini aqui como saída Então aqui eu vou precisar dessa função Lá do meu setup Wi-Fi Essa daqui Dessa forma que está aqui Vou dar o CTRL C Vou colocar ela lá dentro Então C Abre aqui um parênteses CTRL V Ficou um a mais aqui Se meu setup Wi-Fi Estiver conectado Eu quero que ele acione o LED que está no pino 2 Então o comando é digital Read Opa É write Digital write Meu pino 2 Será high Beleza Else Mesma coisa Só que agora o pino 2 Será low Low Eu já fiz esse código antes Só que eu não tinha aqui o callback Esse ele está mais completo Beleza Vou copiar tudo isso daqui Toda a função CTRL V Vou colocar ela aqui dentro CTRL V Essa aqui eu vou chamar a conexão MQTT Nesse caso aqui eu quero Acionar o LED roxo O LED que está no pino 15 Então aqui eu vou ter que pôr o 15 E aqui eu também vou pôr o 15 Só que agora não é mais Wi-Fi Start É lá da biblioteca Da função reconnect É esse daqui É o cliente conectado É isso que eu preciso Vou dar um CTRL C E vou substituir para lá Vou mandar para lá Vou pegar também essa função inteira E já vou jogar lá para dentro do meu loop Se não Repito Ela não funciona E é um dos erros mais comuns Agora eu acho que já é só isso Eu preciso só testar Vamos ver se ele vai se conectar lá com o nosso Wi-Fi E com o nosso MQTT Ele já apareceu um erro aqui Ele está dizendo que esse payload está errado Então aqui vamos dar o close Está lá no MyPayload Aqui na verdade foi uma falha minha O MyPayload é o conjunto de caracteres que ele chega Que chega lá para o meu ESP32 Então na verdade aqui não é o payload É o CONC Payload Aqui CTRL C Vou colocar aqui CONC Payload CTRL V Agora sim é para dar certo Então vamos lá Olha só Já conectou os dois aí Bom senhores Esse é o nosso template E usaremos ele em outras aulas Então salva ele aí Até mais Fui Se você está achando essa aula útil E quer aprender ainda mais Inscreva-se no meu canal Para não perder nenhum dos meus próximos vídeos